Nobre deputado Jair que coordena os trabalhos desta sessão Senhoras e deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa Companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria Aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais Esse projeto, quando eu cheguei aqui na casa, presidente, apresentei um projeto similar Tomando conhecimento, o meu foi apensado, o que realmente é o procedimento correto Mas de qualquer maneira, quer dizer, eu sou um entusiasta exatamente desse tipo de atividade E como tal, eu estou aqui para fazer algumas considerações no sentido de defender exatamente E ao mesmo tempo solicitar dos meus pares, tanto deputadas como deputados Exatamente para que realmente aprove esta matéria Institui a livre manifestação da arte pública de rua nos espaços públicos do estado do Rio de Janeiro Nós sabemos que a cidade, ela é o espaço da vivência fraterna, da vivência solidária Pelo menos assim deva ser e assim nós torcemos para que seja, para que continue sendo Também é o espaço dos encontros, da sociabilidade E daí onde vem, por exemplo, naquelas movimentações ou movimentos de recuperação urbana De reconfiguração urbana, reestruturação urbana, ressignificação urbana Automaticamente se trabalha a cidade no sentido de que realmente ela se torna mais agradável Para aquele que vive nela, trabalha nela, mora nela e nela se liberta Então, é claro que nós queremos uma cidade onde tenha condições de oferecer Para o seu morador exatamente aquilo que seja agradável E aí é quando vem, por exemplo, esse projeto nesse sentido, nesta linha Quer dizer, fazer com que os espaços públicos sejam eles ocupados De acordo com o que está aqui escrito exatamente no projeto Então, eles deverão ser disponibilizados exatamente para as atividades artísticas É isso daí o que se quer, é isso daí o que se deseja Uma parte, deputado Pois não, com muito prazer Eu queria aqui parabenizar o deputado Robinson Leite por essa iniciativa Porque, dessa forma, a gente regulamenta uma questão que muitas das vezes, em muitas cidades Essas pessoas que levam a arte na rua são reprimidas de forma, até muitas vezes, agressiva Então, esse projeto realmente é muito importante Podem imaginar que não seja, mas regulamenta, organiza e como pode ser feito essas apresentações Então, tenho certeza que o plenário vai aprovar E quero aqui parabenizar, eu não conheço o ex-deputado Robinson Leite por essa iniciativa E ele vem num momento, senhores deputados e senhoras deputadas Onde, inclusive, se ensaia, não só aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro Mas, praticamente, num país como um todo Exatamente a criminalização daquilo que seja uma atividade das artes A arte pública, a arte que ocupa o espaço público A música, a dança, ou seja, os divertimentos, a diversidade Que possa ser oferecido para, cada vez mais, enriquecer o convívio Exatamente do cidadão, da cidadã, na vida da cidade Fazendo a integração, fazendo com que na cidade realmente haja preocupação Por parte dos governantes na criação de centralidades E centralidades, nada mais nada menos é do que o espaço dos encontros O espaço da sociabilidade Ou seja, tudo isto daí, eu acho que o nobre deputado Robinson Leite Foi de uma felicidade tremenda Vossa excelência me concede uma parte Com que realmente esse... Uma parte Pois não, nobre deputado Deputado Eleomar Coelho, meu companheiro Queria, em primeiro lugar, dizer que eu também, como vossa excelência Concordo completamente com o projeto do deputado Robinson Leite E queria acrescentar os seus argumentos, com os quais concordo Ipsis literis, o seguinte O nosso presidente André Siciliano Não o nosso querido presidente em exercício O André Siciliano Ele aprovou, no ano passado Uma lei que garante o livre exercício desses artistas Em trem, barca, metrô Inclusive, no final do ano passado Eu fiz uma atividade do cumpra-se Nas barcas Que não estavam cumprindo A lei de autoria do André Siciliano E com apoio Da defensoria Dos próprios passageiros E as barcas reconheceram E se comprometeram Que iam cumprir A TV Alérgica Cobriu isso Então, só para dizer, vossa excelência Que essa iniciativa é boa E houve uma Que não é idêntica Mas é assemelhada Do nosso presidente Que foi convertido em lei E nós já tivemos até Uma atividade da comissão do cumpra-se Para que ela fosse efetivamente respeitada Era esse acréscimo Que eu ia fazer A excelente intervenção de vossa excelência Eu queria só acrescentar Que, por exemplo, desde que mundo é mundo Que realmente os espaços das cidades Eles vêm sendo ocupados exatamente Por atividades e manifestações de caráter artístico Isso daí é uma forma de você Trar um tratamento Edulcorado A cidade Fazer com que aquele cidadão Se sinta prazer nela viver Nela existir Dela participar Ou seja, é isso daí O que esse projeto No fundo, no fundo Traz como objetivo Como finalidade É fazer com que as manifestações Artísticas Teatro de rua Teatro de rua Desde que mundo é mundo Quer dizer, e hoje O teatro de rua Ainda continua existindo E nessa existência Do teatro de rua A gente vê exatamente A junção da ancestralidade Com a contemporaneidade Porque se não existir Ancestralidade É difícil de existir contemporaneidade De maneira que Eu vejo esse projeto A acolhida dele Por parte dos membros Desta casa Deputadas e deputadas Realmente vem muito No sentido De principalmente Neste momento Onde procura-se Ou insinua-se Na criminalização Da arte Então a gente Como Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Oferecer para todos Os seus municípios Noventa e dois A possibilidade Das manifestações Deputadas e deputadas Da casa No sentido de aprovar Esta matéria E após a votação Fazer com que haja Uma aceleração No sentido de Retornar aqui Para o plenário Para aprovação De forma definitiva Para essas considerações Muito obrigado Senhor presidente Obrigado Obrigado Obrigado.